Especial, é a primeira, primeira da noite Sextou, sextou Hoje de guerra, cê me lasca Assim como o Claudio Neymatia já disse O Edmilson Gonçalves, que é o menino de Perninha Já foi campeão de São José do Rio Preto Passou uma grande temporada mostrando lá na Austrália É com o Cowboy, vamo lá Perninha Vamo lá, vamo lá Minha gente, eu conheci o Terninha do Rodriguele Trabalharia O Edmilson Gonçalves, que é o menino de São José do Rio Preto Hoje o homem voltado para ver o Rebordos e trabalha A todos os amigos acompanhando ao vivo através do lado O Cérito e obrigada a você de ouvir O Porto e Dão Mais Asna E later Welcome to my house, what a love time Everybody sings and drinks and laughs and gets high It's a country music, a little soul To hang and roll, roll it on Eu venho trabalhando, ele sentou em cima da mão A posição da quadra da menina O jogo foi em cima da calça de Cotones, um abril A fronteira começou o Maracai É o Maracai, dois times dizendo Afeira, afeira Claudinei e Matias Segundo a missão de uma terra Ele chegou nos Estados Unidos na semana passada Campeão do circuito de 2017 Pra cima dele, Rafael Claudinei e Matias Claudinei e Matias 5.90 e o torno da companhia Rio Formoso quando espirrou pra frente vai dar zeta na contramão do Rafael, afastou da corda e infelizmente ele não suportou os 8 segundos.